Vamos nivelar a máquina. A partir de agora é limpar em volta para tentar puxar ela para fora. Outro problema nosso hoje aqui é o tempo. O tempo está fechando. Vamos rezar para nós. Está muito cheio a caçamba, hein? Está muito cheio, Galipo. Está muito cheio, Galipo. Joga aí, joga aí. Pega menos. Pega menos. Aqui de novo, aqui de novo. Aqui de novo. Aqui de novo. Pura lá, Galipo. Pura lá. Aí certo. 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 Olha lá no geteiro. É. Vamos lá agora. A muito cheia, é muito cheia, hein? Boa, tá boa, tá boa, tá boa Tá boa? Vai lá, tá ceia. Tá... Vai lá pra cima, gente. Obrigado.